Você vendeu na sua loja virtual e não sabe o que fazer? Neste vídeo de hoje eu vou te mostrar todo o procedimento desde quando você vai na sua loja virtual, recebe lá o pedido, todo o procedimento, geração da nota fiscal, como que você vai comprar a etiqueta de envio, como que você verifica se o pagamento de fato foi realizado, a forma de você embalar tudo certinho do zero neste vídeo de hoje. Para você que quer criar uma loja virtual, você que já tem uma loja virtual, neste vídeo eu quero falar esse passo a passo para você. Eu vou para a tela do meu computador daqui a pouco, antes de mostrar, claro, todo o procedimento de embalagem, mas é importante, se você por acaso não me conhece, o meu nome é Rodrigo Vitorino, do blog rodrigovitorino.com.br e da loja lucadan.com e também do portal de membros aí clubesuameta.com caso você quiser se tornar nosso aluno, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, é muito importante quando você começa a vender na internet, você não ficar somente preso ao mercado livre, existe vida fora do mercado livre. Muitas pessoas desistem de trabalhar com loja virtual, porque acham que loja virtual não vende, e se não tiver tráfego, não vende mesmo. Não adianta nada você ter uma loja bonitinha, ou uma loja com um monte de produtos, se você não entender como gerar tráfego. Então, eu quero compartilhar com você aqui a playlist, tem uma playlist aqui em cima, você pode clicar onde eu estou mostrando ali mais detalhes, como você conseguir tráfego para a sua loja virtual. Às vezes você tem menos produtos na loja, mas se você sabe como gerar tráfego, você vende, então não precisa ficar refém do mercado livre. Então, neste vídeo de hoje, eu quero te mostrar esse procedimento, ou seja, eu vou pegar um só dos pedidos, claro, que a gente fez na nossa loja nas últimas horas, e vou mostrar na tela do meu computador todo esse procedimento. Então, eu vou lá para o meu escritório agora, vou mostrar como é esse procedimento da geração de nota, como que você vai fazer, todo o passo a passo, e aí eu volto aqui para o nosso estoque da Lucadam para te mostrar esse processo de embalagem. Bora lá para a tela do meu computador. Muito bem, então já estou indo aqui para a tela do meu computador. A primeira coisa que acontece quando você realiza uma venda na sua loja virtual, você é notificado no e-mail. Então, assim que você realiza uma venda, vai aparecer aqui o nome do comprador, o nome do cliente, e o número do pedido. No caso aqui, vou pegar aqui um dos pedidos aqui que a gente recebeu nas últimas horas, só para você entender. Vai aparecer aqui o número do pedido, o pedido 7079, vai aparecer a data que o pedido foi realizado, vai chegar todas essas informações no seu e-mail. Rolando aqui mais abaixo, vai aparecer também os dados de pagamento, no caso PayPal, ou seja, a pessoa, o cliente pagou via PayPal. Aqui aparecem os dados de entrega, o meio de entrega, se foi correio, transportadora, se foi CDX, e o prazo estimado de entrega. E, claro, aqui mais abaixo, o nome do produto, neste caso aqui, uma estante que a gente tem na nossa loja. Vai aparecer aqui o valor certinho, o valor do frete e o total que deu aqui. Então, aqui você vai fazer o que? A primeira coisa, verificou que chegou no e-mail isso daqui, a gente acessa a nossa loja, a gente vai verificar aqui na nossa loja, agora, confirmar o pedido. O pedido 7079, a data que foi realizado, rolando aqui a tela mais abaixo, aparece também o nome do produto, na outra tela aqui, um pouquinho mais para baixo, aparece os dados do cliente, eu estou ocultando, por questão de segurança, claro, vou ficar expondo aqui os dados do meu cliente, aparece os dados aqui do cliente, o endereço de entrega e cobrança, e a forma de pagamento, se foi paga ou não. Isso é muito importante. Quando foi pago, vai aparecer aqui completo. Então, às vezes, a pessoa tentou comprar, não deu certo, não vai enviar, sem conferir também, se o pagamento foi efetuado de fato. Aqui mais abaixo, você pode visualizar, a integração da nota fiscal. Nós utilizamos um sistema de ERP, na nossa loja, que no caso é o Bling, vou deixar o link aqui na descrição também, que é um sistema que você integra, com a sua loja, para que a nota fiscal, ela seja gerada, assim que você acessar, aqui você clica no botão, faz o procedimento rapidinho aqui, e a nota já fica disponível, para você mandar junto com o pedido. Então, aqui, você vai visualizar, eu vou clicar aqui, vou fazer esse passo a passo, junto com você, para que você entenda. Nós utilizamos o sistema do Bling, para geração de nota fiscal, e compramos as etiquetas, no Melhor Envio. Melhor Envio, fiz um vídeo aqui sobre ele, esses dias, você pode assistir depois, o card vai estar aqui em cima. É um sistema, onde você já coloca ali, as medidas, já integra com a sua loja, e aí você já imprime, uma etiqueta, igual aquela do Mercado Livre, para que, quando você for levar o produto, até os correios, você não precise, fazer todo esse procedimento, pagar alguma coisa, no correio novamente, então, você já faz tudo isso, todos os pacotes, já sai, com essa etiqueta. Então, vou clicar aqui, integrar, nota fiscal, integração, feita com sucesso, conforme você pode ver aqui, e aí, nós vamos rolar aqui, mais abaixo, nota fiscal, integrada, conforme você pode ver, vai aparecer aqui, a data, né, a data aqui, que foi feita a integração. Vou acessar aqui, a minha conta do Bling, vou atualizar aqui, a tela, e já aparece, vai aparecer aqui, tá, vai aparecer para a gente aqui, já o nome do cliente, e aparece aqui, a opção da origem. Se a gente clicar aqui, ó, nesse, nesse botãozinho aqui, a gente tem a opção de enviar, a nota fiscal, é, eletrônica, para, para o cliente, conforme você pode ver aqui, e você vai mandar também, a nota fiscal, já com o pedido, tá bom? Então, é importante você, visualizar tudo isso daqui, você pode mandar uma cópia, nota fiscal, eletrônica, para o cliente, mas você precisa imprimir, uma nota fiscal, para mandar junto com, o pedido aí, nos correios, ou transportadoras. Aí, aqui eu identifico já, a nota fiscal, clico nesse botãozinho aqui, e envio, essa nota fiscal, para o sistema aqui, né, para validar, enviar nota fiscal por e-mail, lançar no estoque, né, então aqui você vai, se você quiser, lançar no estoque, vai aparecer aqui em geral, e você vai imprimir, né, você vai primeiro mandar, essa nota fiscal, eletrônica, conforme você pode ver aqui. Então, aqui você vem aqui, enviar selecionadas, ela, o próprio sistema aqui, já vai enviar, o, aqui para, para o sistema do, do governo, né, etc, e aqui, ó, nota fiscal enviada, já foi enviada, conforme você pode ver, você pode simplesmente fechar aqui. De uma forma mais fácil, você vem, ó, depois que você já fez isso, seleciona aqui a nota em questão, e você vem aqui, imprimir nota fiscal selecionada, a nota, ela já foi gerada aqui, você imprime, clica aqui, ó, na opção, a, a, a sua impressora, né, então você vai, escolher aqui a impressora que você vai imprimir, clica no botão imprimir, e pronto. Então, assim que você já imprimiu aqui, a nota, já fica tudo certinho, ó, aqui na loja, você vai fazer o que? Você volta aqui também, o status do pedido, você já altera, marca aqui como pago, e coloca aqui alterar status, coloca aqui alterar novamente, e já foi atualizado, ó, esse pedido aqui, eu vou clicar aqui novamente, pra você ver, ver pedido, né, pedido 7079, vou rolar aqui, ó, mais abaixo, você vai visualizar, aqui, ó, que está pago. Quando você enviar, você volta aqui, altera também, e coloca enviado. Bom, então aqui nós já geramos a nota fiscal, agora nós precisamos gerar a etiqueta de envio. Então, eu estou fazendo bem devagarzinho aqui, só pra você ver aqui, todo o passo a passo, tá bom? Então, aqui, o que você vai fazer? Você vem aqui nessa opção do correio, que no caso foi o que ela comprou, e vai selecionar comprar envio. Clicando aqui em comprar envio, ó, ocorreu um problema no checkout, resposta do melhor envio. O que isso quer dizer? Que nós não temos saldo lá. O que eu recomendo você fazer também? Não precisa colocar saldo lá no melhor envio. Deixa pra fazer isso depois, conforme você for vendendo, ok? Conforme você for vendendo, você vai colocando crédito, né, pra comprar as suas etiquetas. Então, vou já acessar aqui, conforme você pode ver. Vou acessar aqui o meu painel de controle, do melhor envio. E aqui você pode ver que o saldo, ele está zero. aqui você pode verificar, como eu acabei de mostrar aqui pra você, a gente tentou aqui gerar, e a gente não tinha o crédito lá. Então, ó, se a gente colocar aqui, comprar envio, aparece aqui o valor exato, R$25,59. Então, a gente vem aqui, inserir crédito, inserir saldo, vou escolher aqui o valor, vou colocar R$26,00, e vou escolher a opção PayPal, ou seja, vou comprar a etiqueta. Posso comprar via PayPal, Mercado Pago, etc. Vou escolher aqui o PayPal, já abre aqui uma pop-up pra gente, ó, e direcionando pra minha conta do PayPal. Aqui, na opção Continuar, né, conforme você pode ver, já aparece ali, ó, saldo PayPal. Você pode utilizar o seu cartão de crédito também, normalmente. Clica aqui em Concordar e Continuar, e pronto, ó, o saldo, ele já aparece aqui no melhor envio, pra gente comprar a etiqueta. Então, o que eu vou fazer agora? Eu volto na loja, e venho aqui, ó, comprar envio pra esse pedido, né, então estou comprando o envio pra esse pedido, ó, já foi comprado. Se eu voltar aqui, ó, atualizo aqui a página no melhor envio, o saldo, ele já saiu, e aqui, meus envios, a etiqueta já vai aparecer aqui, o nome do cliente, e clico aqui, ó, na opção Gerar. Aqui tem alguns avisos, né, por padrão, você pode ler depois com calma, clico aqui em Confirmar, e aqui a etiqueta foi gerada, conforme você pode ver. Melhor envio, aqui já tem o código de rastreio, eu vou copiar esse código aqui de rastreio, e volto aqui, ó, nesse, no pedido aqui na loja, e posso colocar aqui, por exemplo, ó, Enviado Parcialmente, Alterar Status, coloco aqui, posso colocar aqui, ó, Alterar, conforme você pode ver, pra que o cliente, ele saiba que o pedido, ele já está sendo separado. Mais aqui abaixo também, ó, no pedido, deixa eu só voltar aqui pra você ver, você pode visualizar aqui, ó, que tem o campo de rastreamento, então você já cola esse rastreamento aqui, tá bom? Coloca esse rastreamento, pra que o comprador, ele já possa visualizar. Vem aqui em Salvar, e pronto. Agora que eu já tenho aqui, ó, a etiqueta, eu vou imprimir, claro, colar na embalagem, vou empacotar o produto, agora vai ser mandado pra empacotar o produto no nosso estoque, pra que depois seja enviado. Eu vou até lá o estoque, vou mostrar como o nosso pessoal trabalha, pra você ver todo esse procedimento passo a passo. Vamos lá comigo. Bom, então já estou aqui no estoque da Lucadam, conforme você viu, né, ao longo aí no começo do vídeo, é gerado a etiqueta do melhor envio e a nota fiscal. A etiqueta do melhor envio, ela aparece desta forma, você vai recortar, obviamente, pra que você embale o produto. O produto em questão vendido, que eu falei, é esse daqui. Então, é muito importante você ter a embalagem correta, vou te mostrar aqui, no caso, alguns procedimentos, né, também aproveitando aqui rapidamente. Quando o produto, ele vem numa caixa, no caso desse produto aqui, ele já vem numa caixa, o produto dentro, ele já vem dentro de um saquinho, né, uma caixa resistente, e é um produto que ele é, é, de um material resistente, né, é um material resistente, então ele não quebra fácil. Neste caso, nós, né, eu também recomendo você, não tem a necessidade de você comprar uma outra caixa de envio, você pode fazer isso, se você tiver margem de lucro pra isso, claro, mas não tem, é, a necessidade de você ter uma caixa específica, você pode mandar como? Em embalagens como essa daqui. Tem embalagens como essa daqui, que você compra no próprio Mercado Livre, você compra, no caso, elas têm desse tipo aqui, já com lacre, então a gente tira essa fita aqui, ó, e já embala, e dentro dela tem, é, o bolha, no caso, pra produtos que podem ser danificados. Nesse caso aqui, nós utilizamos essa embalagem, sem o bolha, porque não é um produto que apresenta risco de quebrar. Se você está vendendo um produto, que ele pode quebrar, pode acontecer alguma coisa assim, de danificar, e você vai utilizar uma embalagem como essa, compra lá no Mercado Livre, dessa daqui, mas com o bolha dentro, tá? Então você pode fazer esse procedimento. Então o saquinho com bolha, é esse daqui, ó, vou pegar um aqui pra você ver, ó, ele vem, tá com bolha dentro, não sei se a câmera vai focar aí direitinho, pra você ver, ó, deixa eu ver, ó, você vê que ele vem, não é só o plástico branco, mas sim a bolha dentro também. Isso protege, se você vai vender produtos, por exemplo, um produto que danifica, por exemplo, esse abridor de vinho aqui, nós mandamos nesse tipo de embalagem, ó, porque é um abridor de vinho, então tem uma parte aqui, ó, né, de acrílico que é mais sensível, digamos assim, então é importante você ter uma embalagem legal. Ele vem na caixa, uma caixa bem resistente também, mas nós, neste caso desse produto, nós mandamos assim, tá bom? Você pode ver também, ó, né, eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, que não fica retinho pra colar etiqueta, você pode colocar um papelão, né, pra ficar retinho, pra você colar etiqueta, etc. Se você quiser que eu faça mais vídeos sobre embalagens e tudo mais, comenta aqui abaixo que eu faço outros vídeos também. Bom, então vamos lá. Aqui tá o produto, a embalagem que nós vamos utilizar, então eu vou pedir pra um dos nossos colaboradores, que é responsável aqui pela parte de embalagem, né, não sou eu que trabalho nessa parte aqui, eu vou aqui pra trás das câmeras e vou filmar ele empacotando, fazendo todo o procedimento pra você entender. Bora lá. Aí a gente recorta, ó, a etiqueta, né, porque, como você viu, não precisa também de impressora térmica, muita gente pergunta isso, não tem a necessidade, tá, se você tiver, ok, mas se não, não tem problema. Então nós utilizamos aqui, ó, empacotamos, é importante deixar a embalagem bem reta, né, conforme você pode ver, pra não ter, é, não ficar aquela embalagem mal embalada, né, se você vai postar no correio, e é aquelas agências do correio que não são franqueadas, né, são pessoal concursado, é um pessoal que é bem exigente, às vezes até pode recusar a embalagem, a sua postagem, se você não deixar a embalagem assim, mais reta, conforme você pode ver, e você pode utilizar fita, né, você pode utilizar essas fitas, ó, pra prender a etiqueta, então ali a embalagem, ela já foi fechada, colocamos a etiqueta, e agora vem a nota fiscal, que deve ir colada, então você dobra a nota fiscal, conforme você pode ver, dobra direitinho, não precisa mandar ela toda, aberta, normal, coloca assim, ó, um quadradinho, bem pequenininho, conforme você pode ver, utiliza um saquinho no mercado livre, vende saquinho, ou se você não quiser investir em saquinho de nota fiscal, comprando lá no mercado livre, você pode utilizar qualquer plástico, né, conforme você pode ver, o nosso acabou aqui no momento, então nós estamos improvisando, é assim o dia a dia, o dia a dia de uma loja virtual, é assim, acontecem previstos, etc, né, Pronto, então aqui já está embalado, ali, ó, você pode ver, a etiqueta do melhor envio, ali também a nota fiscal, que já vai junto, se você ainda não tem, é, empresa, não tem CNPJ, o que você vai fazer? Aqui no lugar, ó, aqui no lugar da, da nota fiscal, que você pode ver aqui, ó, você vai mandar a declaração de conteúdo, aí você pode mandar via correios, tá bom? Porque no caso de Jadlog, por exemplo, na maioria dos estados aí, no Brasil, eles não aceitam mais produto com declaração de conteúdo, exige nota fiscal, então vai depender da forma que você vai enviar, já no correio, eles aceitam, se você não tem nota fiscal, basta você mandar aqui, ó, com a declaração de, de conteúdo, no lugar da nota fiscal, e pronto, quando você postar lá no correio, quando o atendente lá, bipar, esse, esse código aqui, ó, ele digitar esse código lá, o seu cliente também, ele já vai visualizar, automaticamente lá, é, a hora que foi postado o produto, e vai acompanhar o envio, de acordo aí, com a, com a escolha, né, que ele preferiu, lá na nossa loja virtual, PAC, CDEX, etc. Então, esse é o procedimento, mostrei aqui pra você, somente um dos pedidos aí, que foram feitos na nossa loja, nas últimas horas, basta você enviar, muito fácil, e muito simples, se você quiser aprender muito mais, ter acesso a fornecedores, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, um abraço, e até o próximo vídeo, tchau.